Música Muito boa noite meus amigos, telespectadores do programa Léo Ladeia. Você deve estar achando um tanto estranho que eu estou no lugar do Léo hoje, mas eu vou explicar. O Léo Ladeia está longe, está viajando, está de férias, foi para a Boa Terra, sua cidade natal, está na Bahia. E eu estou aqui substituindo o Léo, espero que eu consiga representá-lo à altura e convido vocês a ficarem comigo até o dia 6 de março. Programa Léo Ladeia, diariamente na sua TV aqui, na Rede TV Rondônia, das 20h30, 21h30. Bom, hoje eu trago aqui Mário Vergote, ele é da Corporação do Corpo de Bobeira do Estado de Rondônia, vai falar para a gente sobre normas técnicas de segurança, isso é muito importante. Então, nosso convidado de hoje é o Mário Vergote. Mário, seja muito bem-vindo ao programa Léo Ladeia, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer a todo nosso. Fala para a gente, existe, foi feito há pouco tempo um curso, se eu não me engano, um treinamento no Tribunal de Contas com relação a este tipo de atividades, não é isso? Isso. O que é que abrange em si as normas técnicas? Vem o que? Vem segurança de boate, carnaval, extintores, verificação. O que é que abrange em geral esse setor da corporação? Bom, as instruções técnicas, ela abrange tudo o que envolve segurança e proteção contra incêndio e pânico. Bom, desde o extintor até um sistema um pouco mais complexo, que seja detecção de fumaça ou chuveiros automáticos, vai incluir todos esses aspectos da seguridade, da segurança dentro de uma edificação. Eu pergunto isso porque Porto Velho está se verticalizando, nós temos aí muitos prédios subindo. Eu lhe pergunto, é necessário que vocês façam uma fiscalização para poder, esses moradores, ou esses frequentadores, ou trabalhadores, não tenham uma, digamos assim, uma grata surpresa, e infeliz surpresa de lidar com o incêndio e não ter como saber lidar com uma situação dessa. Eu lhe pergunto, hoje os edifícios que estão em Porto Velho, eles estão todos fiscalizados, estão todos dentro das normas técnicas? Não, não estão todos fiscalizados, assim, não estão todos dentro das normas técnicas. Sim, a grande maioria sim se encontra dentro dos parâmetros exigidos pela corporação. Alguns necessitam ser regularizados. A gente sabe que depois que uma edificação, um prédio, um edifício é construído, ele passa por um processo de regularização, dentro da prefeitura, dentro do Corpo de Bombeiros, um processo rigoroso. E isso faz com que aquele edifício, ele possua uma segurança muito grande, e essa segurança perdure durante muito tempo. Só que existem alguns aspectos, algumas peculiaridades, alguns sistemas, que eles devem ser frequentemente trocados, substituídos, como por exemplo o extintor, que é um sistema de segurança comum, simples, mas todo ano deve ser recarregado, deve ser inspecionado. Eu estou perguntando isso porque é comum nós assistirmos nos filmes americanos, aqueles prédios, você vê aquelas mangueiras, todo andar tem uma mangueira, em caso de incêndio, você quebra aquela janelinha de vidro, você quebra automaticamente, você liga e aquela mangueira já tem água, já sai diretamente. Aqui nós não temos esse sistema ainda, ainda não estamos adaptando a isso. E eu, agora nós temos também alguns edifícios aqui que estão com encanação da tubulação de gás. Isso aí, quer dizer, muitas pessoas acham que é bom, mas outras ficam apavoradas. É prudente você ter um gás encanado hoje, é mais seguro do que você ter uma botija no seu apartamento? Com certeza é muito mais seguro. A encanação? É muito mais seguro. Porque a encanação, ela, antes de ser utilizada, essa encanação, esse sistema de gás, ele passa por toda uma fiscalização, teste de estanqueidade, Então, ele é muito mais seguro do que você alocar botijas dentro de determinado local. Até porque não se pode colocar botijas dentro de locais fechados. Isso quer dizer que você colocou o sistema de estancar, por acaso, um incêndio de outra natureza, parte elétrica, uma cortina com fogo que pegou, alguém brincando com uma vela, brincando com isqueiro, com fósforo, automaticamente no incêndio, você tem como estancar as tubulações e evitar que aquele gás, ou seja, que aquela tubulação continue fornecendo gás para evitar uma lastração, que seria uma catástrofe, no caso. Sim, sim, exatamente. Tanto é que nos incêndios históricos que temos no país, que foi o Andraus e o Joelma, O grande problema daqueles edifícios foram a grande quantidade de botijas alocadas nos edifícios, nesses dois edifícios. Então, atualmente, nós não temos esse problema nos nossos edifícios aqui em Porto Velho. Se ocorrer um sinistro em qualquer um deles, a gente faz o trancamento da tubulação, embaixo ainda, e todo o fluxo de gás é cortado. Eu estou perguntando isso porque nós temos as pessoas que trabalham na administração, no condomínio, tudo isso. Essas pessoas são frequentemente treinadas pela corporação? Não, não. Para que as pessoas de um condomínio, de determinado órgão, sejam treinados a exemplo do que aconteceu no Tribunal de Justiça, elas precisam se dirigir à corporação, solicitar esse treinamento, pagar um dare para que a gente preste esse tipo de serviço. É um serviço que uma entidade particular pode fornecer. Então, por isso que a gente tem esse serviço à disposição, mas através de idade. Você mencionou o Tribunal de Justiça, acho que nós temos fotos aí, vou pedir para o Ricardo colocar algumas fotos, de um treinamento que aconteceu no Tribunal de Justiça, e as pessoas, então, ficaram, passavam, viram fumaça, não é isso? E as pessoas ficaram muito preocupadas e alarmadas. Olha, não sabiam que era um treinamento, não é? Então, a gente acha que é interessante fazer esse treinamento periodicamente, até porque tem a evacuação, que é um sistema muito importante. Segundo, saída de emergência, escadas, elevadores, não funcionam. Então, é necessário que se haja um treinamento para isso, e esse treinamento aconteceu no Tribunal de Justiça ontem, não é? Esse treinamento vocês fazem eventualmente, ou é a primeira vez que fazem? Esses treinamentos a gente faz, fazemos frequentemente, mas depende da solicitação e do interesse de cada instituição. Do órgão público, da instituição, no caso. Exatamente. É um treinamento que é primordial, tanto para os órgãos públicos, quanto para as instituições particulares, porque você tem muitos funcionários, você tem pessoas ali do público externo, e é necessário que o seu público interno conheça as saídas, conheça os sistemas preventivos, saiba utilizar um determinado extintor, um determinado sistema preventivo, para extinguir um princípio de incêndio. Certo. A gente vai ver mais tarde as fotos, não vamos deixar para outro bloco, mas vamos continuar falando aqui. Outra coisa muito importante que você colocou aqui, é que parte da instituição, ou seja, instituição que quer fazer um treinamento, ela quer se resguardar, ela quer, ou seja, orientar os seus frequentadores daquele prédio, daquela instituição, de como proceder em um caso de um sinistro desse. E aconteceu com o Tribunal de Justiça ontem, não é? Eu lhe pergunto isso porque a gente fica um tanto, assim, preocupado. Nós temos aqui na corporação uma escada chamada Escada Magiros, se eu não me engano, que ela alcança até o sexto ou sétimo andar. A 37 metros. A 37 metros, não é? Eu lhe pergunto, e nós temos aqui já alguns prédios com mais de 20 andares. Não existe ainda, ou já foi fabricada uma escada que a gente possa chegar até o décimo primeiro, décimo quinto, vigésimo andar, já existe isso? Bom, existir, existe sim. E escadas muito altas, que possam dar acesso a pavimentos bem elevados. Tanto é que a corporação está fazendo a aquisição desse tipo de equipamento. Entretanto, o sistema construtivo, com o passar dos anos, evoluiu muito. E atualmente o sistema construtivo dos nossos edifícios são muito seguros. Nós temos as escadas, as escadas enclausuradas, escadas protegidas. Chama o corta-fogo, não é? Temos portas, corta-fogo. Isso é importante. Então temos um sistema tão bem montado dentro do meu edifício, que antes de qualquer coisa acontecer, essa escada vai permanecer e vai haver a evacuação da população. Ok, vamos chamar aqui, Sosibra aqui, vamos ouvir aqui o recado da Sosibra, e daqui a pouco a gente volta. Na hora de comprar produtos da área da saúde, você já tem endereço certo. Eu estou falando da Sosibra, onde você encontra o Shopping da Saúde. Aqui você encontra as melhores marcas com os melhores preços do mercado. Olha só, kits acadêmicos de R$ 138,98 por apenas R$ 120,00. Sapatos profissionais da área da saúde, softwork, por apenas R$ 69,99. O Shopping da Saúde também tem uma linha completa de produtos para diabéticos, como agulhas para canetas de insulina, por apenas R$ 85,00. E medidor de glicose da marca Oncal, por R$ 45,00. Também tem tiras da marca Oncal, por R$ 63,00. E por último, tem seringa de insulina, pacote com 10, por apenas R$ 7,00. Isso e muito mais você encontra aqui na Sosibra, no Shopping da Saúde, que também tem pagamento facilitado. É isso mesmo, venha conferir. A Sosibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara, número 3091. Telefone para mais informações é o 3211-7700. Na hora de comprar produtos da área da saúde, não tem erro. Vem para a Sosibra. Hoje eu tenho uma dica importante para você que está pensando em trocar o piso da sua residência, do seu comércio ou da sua empresa. Estou falando de Lartec Home, que está com vários modelos de pisos vinílicos, não é isso, Eduardo? Exatamente. Piso vinílico à pronta entrega, com 35% de desconto do valor original aqui de venda da loja. Piso à prova d'água, a aplicação é super fácil, não precisa mexer na altura das portas, na soleira, não precisa de pedreiro na sua casa, contratar de caçamba. É simples e fácil e rápido e limpa a instalação. Então, assim, temos em torno de sete cores à pronta entrega, temos também papel de parede também, estamos também na promoção com papel de parede, compramos bastante, estamos repassando esse desconto para o nosso cliente. Lembrando que o papel de parede são 70% de desconto, não é, Eduardo? 70%, papel de parede com até 70% de desconto. Então, assim, tem estampas, texturas, tem bastante coisa aqui que você pode aproveitar. Chegando antes, vai conseguir escolher, vai ter mais opções, né? É isso aí, a Lartec está localizada aqui na Avenida Carlos Gomes, 1345, em frente às lojas americanas. Telefone é o 3223-3809. A Lartec Home está esperando a sua visita. Para se hospedar com conforto e qualidade, venha para o Caramuru Hotel, onde você desfruta todas as manhãs de um delicioso café da manhã que já está incluso na sua diária. E tem a promoção de carnaval, 10% de desconto no quarto individual ou duplo casal e o quarto com três camas de R$ 234, você vai pagar apenas R$ 169 a diária. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, o que te dá mais segurança. Precisa se hospedar com conforto e qualidade? Venha para o Caramuru Hotel. Ok, estamos de volta ao programa Léo Ladez, excepcionalmente comigo, Anísio Goraiebe, cobrindo as férias do querido Léo, que está, como eu falei ainda agora há pouco, durante 15 dias foi dar uma volta aí pela Bahia, pelo Paraná, não sei se ele volta, mas disse que volta. Bom, converso aqui com o Mário Vergótica, da corporação, e a gente vai tocar num tema aqui que realmente tem que ser tocado. Tivemos no último sábado um incêndio de grandes proporções na Avenida Amazonas, em uma loja de tintas. O produto, a tinta, o produto que é confeccionado a tinta, ele já é inflamável por natureza? Bom, não todos os componentes. O tipo de componentes. É, porque existem tintas das mais variadas especificações. Existe tinta, mas assim, uma grande parte delas, sim, são combustíveis, os seus derivados são combustíveis. É, eu estou perguntando isso porque a gente fica preocupado, porque aquele incêndio começou na madrugada, quando foi pela manhã, às 13 horas do dia, começou no sábado, às 13 horas de sábado, a corporação se encontrava. No local ainda, que ainda haviam alguns focos, eu achei muito prudente, porque não abandonaram, ainda havia fumaça, então só abandonaram o local depois de tudo, ou seja, saneado, que não havia mais perigo. Eu acho que esse tipo é muito prudente, porque já aconteceu em algumas cidades, a gente vê um incêndio, as pessoas vão embora, quando ele chega, uma hora depois, ela tem que voltar, o foco ressurge e está meio perigoso. E, nesse caso aí, aconteceu um incêndio, sábado passado, não sei se vocês lembram, numa loja de tintas, foi dia 16, numa loja de tintas na Avenida Amazonas, ali, realmente foi um incêndio de grandes proporções. Felizmente, só foi mesmo na loja de tintas, não houve vítimas fatais, a Amazônia ficou interditada ali na esquina da Rua 6, então, realmente, foi um grande incêndio. E, Mário, Carnaval. Estamos aí, né, esse final de semana começam já os blocos aí, eu te pergunto, todos os blocos de Carnaval tiram suas licenças para poder desfilar na rua, tem o problema da grade, o tema da segurança, de treo elétrico, tudo isso, eu te pergunto, vocês também atuam na fiscalização, na verificação destes blocos? Sim, nós, desde o momento de recolhimento de documentação, análise na documentação, verificando se os blocos têm toda a documentação necessária e exigida pela legislação, até a vistoria em loco do trio elétrico, verificando ponto a ponto se ele cumpriu realmente aquilo que está na documentação entregue na nossa sessão. É, inclusive, é necessário que se diga aqui, que você que vai num bloco desse, verifique aí, e procure saber se o bloco que você vai brincar está dentro das normas técnicas, se ele tem o número mínimo de seguranças para aquele número de brincantes. Então, é necessário que tenha seguranças também privadas, não é isso? Porque não é só você aguardar que o bloco você sai sem segurança. Então, é importante que você verifique se o seu bloco, o bloco que você está comprando ao Abadá, se ele está licenciado ou se ele vai sair, porque já aconteceu aqui, de cima da hora o bloco não podia sair, porque não tinha todas as licenças. Eu te pergunto, como é que está, digamos, a corporação para um evento como esse, época de carnaval, vocês têm que reforçar, vocês têm que ficar alerta. O corpo de bombeira, a corporação, está preparada para enfrentar esse carnaval? Mais um carnaval? A corporação, na verdade, ela sempre esteve preparada para todo tipo de sinistro. Como é uma atividade já frequente e todo ano tem, e todo ano vai ter, e daqui 20 anos vai ter, a gente já tem todo um know-how nesse tipo de trabalho. O que a gente faz é ajustes e reajustes com o passar do tempo. Mas a gente está bem equipado para esse ano. Existe uma parceria, tanto Polícia Civil, Polícia Militar, corporação, que é o corpo de bombeiros, vocês todos, não é isso? O próprio, uma vez ou outra, o exército também, quando é necessário, para ajudar. E a gente vê que realmente esse policiamento e essa atenção é redobrada. É necessário. E aqui a gente quer deixar aqui um alerta para você, eu não diria um conselho, mas para que você evite exageros, excessos, e não vá brincar levando arma, de qualquer natureza que seja, vá para brincar, não vá para se enfrentar, para enfrentamento, para confusão, vá para brincar, mas sem excesso. Falo isso porque nós já tivemos aqui trio elétrico tombado, não sei se você sabe, tivemos aqui... Mimosa. Exatamente, Mimosa, que até hoje esse processo se arrasta. Algumas pessoas já foram condenadas, nada, as outras não. Então, aquele foi uma imprudência. Ali tinha pessoas, bem o número superior de pessoas ao que comportava aquele trio elétrico, que era um trio de apoio, inclusive. Então, tomou em cima de pessoas. Então, nós temos aqui já sinistro dessa natureza e é necessário que a gente continue atento para que não repita esse tipo de coisa. Eu falo isso porque a corporação, o Corpo de Bombeiros aqui, é uma corporação que foi criada aqui na década de 50, mas a corporação foi instalada em 67. Antes da instalação do Corpo de Bombeiros aqui, nós tivemos aqui um grande incêndio no antigo mercado municipal, que é o mercado cultural hoje, em 1966, em agosto de 66, e nós não tínhamos Corpo de Bombeiros. E aí, a população apenas assistiu o fogo consumir até onde ele queria, ou seja, não podíamos fazer nada. Daí, então, em 67, foi criado o Corpo de Bombeiros do território federal de Rondônia, cujo primeiro comandante era o querido e saudoso Edson Menezes. E eu pergunto, hoje, nós temos a corporação, ela atua em todos os municípios, mas é por região. Não existe corporação em todos os municípios de Rondônia, não é isso? Não, não existe. Até porque, né, são 52 municípios, tem municípios que não tem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu fiquei sabendo, até porque eu não sabia, eu fui para uma solenidade no Espigão do Oeste em 2017, quando foi anunciado que em 2018 teria uma corporação e foi implantado este ano que passou. Então, o Espigão do Oeste não tinha. Quando acontecia o sinistro, corria o de Pimenta Bueno, correto? Exatamente. Os mais antigos são Porto Velho e Guajará. Então, hoje vocês estão em quantos municípios? Hoje nós estamos em torno de, estamos em 13 municípios. 13 municípios. 13 municípios. Aí, ou seja, por região, não é isso? Exato. Vocês, quando houver um sinistro, o mais próximo vai atender aquilo ali, o que não é muito bom, né? Há de convir que é necessário que se reforce a corporação para que a gente possa dar, ou seja, um atendimento mais preciso, né? É isso. Esses municípios, você sabe quais são hoje? Hoje nós temos Porto Velho, temos Rolim de Moura, de Paraná, Cacual, Pimenta Bueno, Cerejeiras, Vilhena, Guajará Mirim, Ariquemes, Buritis, Machadinho do Oeste, Jaru. E agora, Espigão. E agora, Espigão. Certo. Olha, nós temos as fotos aí, essas fotos são do evento que aconteceu, foi ontem, né? Isso. O Tribunal de Justiça fez um treinamento, então nós vamos ver essas fotos aí, enquanto a gente ver as fotos, eu vou pedir aqui para o Vergote falando para a gente, né? O que está acontecendo aí, Vergote? Essa foto aí é na entrada do Tribunal de Justiça, não é isso? Isso, aí é a chegada do trem de São Porro. Certo. Para a elevação da alta escada mecânica. Ah, uma coisa importante, os trabalhadores foram trabalhar normalmente, os funcionários, não sabiam do treinamento? Alguns sabiam. Certo. Pelo menos a direção sabia, no caso. No caso, a brigada que estava sendo treinada sabia. Ah, tá. Era um treinamento de brigada. Então nós estávamos treinando alguns funcionários do Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça, correto. Aí é a chegada, né? Aí é o deslocamento... Deslocamento. Isso. Deslocamento para o local. Aí é a chegada e já está sendo arvorada a alta escada mecânica. Lá, que é a chamada Magiros, é isso? Exatamente. E aí, esse prédio, digamos, diante dos outros é relativamente baixo. Isso aí a escada alcança, né? Ela chega até... Não é um dos maiores prédios do Porto Belo. Certo. E essa foto aí foi no final, depois... Ao final da brigada, os instruendos e os instrutores tiraram essa foto aí para... Certo. Muito bom. Isso aí foi ontem, né? Aliás, ontem não. Isso foi... Hoje é sexta. Isso aí foi na quarta-feira, né? Ok? Bom. Ricardo... Já, Ricardo? Ok. Vamos agora ver. Vamos chamar o Mecham aqui. Vamos chamar aqui a Faculdade de Assis Guga, a FAG e também a Angelus Privé. Voltamos já. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo, em qualquer lugar, é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário FAG. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Inscreva-se. EAD Centro Universitário FAG. Graduação Superior para Realizadores. Você faria um plano funerário? Se eu faria... Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Angelus Privé. Eu tenho Angelus. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Farei. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também. Angelus Privé. A tranquilidade que cabe em seu bolso. Carnaval Seguro. Master Pim Rodão Motos. O nosso bloco sai na frente com o maior desfile de ofertas do ano. CG 160 Start 2018-2019. Entrada de R$ 1.200. Mais parcelinhas de R$ 335. E não para por aí não, gente. Com o Seguro Honda, a primeira parcela do seguro da sua moto, nós pagamos para você. Caia na folia com sua moto 100% assegurada. Carnaval antecipado com o maior bloco de ofertas. É na Master Pim Rodão Motos. Estamos de volta. Programa Léo Ladeia. Como eu falei mais uma vez comigo, Anísio Guaraebi, excepcionalmente, cobrindo as férias do querido Léo. Eu quero mandar um abraço aqui, eu estou aqui entrevistando o Mário Vergotti. O Mário é da corporação, faz parte de normas técnicas também, de segurança. Mas eu quero mandar um abraço aqui ao comandante, meu amigo Farias, né? Coronel Farias. E também ao subcomandante da corporação do Corpo Bobeira da Polícia Militar, que é o meu também amigo Gregório, né? Parabenizar vocês que são realmente os caras que estão aí há muito tempo. E lembrar vocês que essa corporação, como eu falei agora há poucos, teve muitas pessoas que passaram aí, que são meus amigos, né? Como o próprio Rodrigues, que agora está na ouvidoria do Estado. É um cara fantástico, todos eles. E eu quero aqui agradecer a presteza e o carinho que sempre tiveram comigo, né? Corpo de Bombeiros também, o Bombeiro Militar de Rondônia, faz um serviço social muito importante que as pessoas não têm noção. é o serviço de doação de sangue. Eu acho isso fantástico. Eu não sabia, né? Minha mãe tinha um problema de uma doença, eu precisava repor aquelas bolsas de sangue. Disseram, vai no Corpo de Bombeiro, que os bombeiros vão doar sangue e falam que é para repor o nome de tempo. Não é isso? Isso continua ainda hoje, esse trabalho fantástico, que é um trabalho social. Porque as pessoas só veem o Corpo de Bombeiros como, ah, incêndio, né? Mas vocês fazem um trabalho social fantástico. Queria que você falasse um pouco desse novo Corpo de Bombeiros, dessa corporação que, sem dúvida, tem a maior credibilidade da população de qualquer cidade. Correto? Queria que você falasse um pouco desse trabalho social de vocês. Tá certo. A doação de sangue já deixou de ser um trabalho social e passou a fazer parte da vida de cada um dos bombeiros do Estado. Então, assim, sempre que podem, sempre que necessário, os bombeiros vão ao centro de... É o Emeró, né? É o Fundação Emeró. Para fazer doação. Hemocentro. Ou Hemocentro. Ou sempre que tem pessoas necessitando de sangue, procuram as nossas unidades para que a gente solicite o maior número possível de militares para fazer doação no nome daquela pessoa necessitada. Mas, assim, nós temos realmente ações sociais extremamente relevantes, como é o caso do bombeiro Mirim. Não que doação não seja relevante. Certo. Mas o bombeiro Mirim é importante. O bombeiro Mirim, sim, é uma ação social muito importante, na qual a gente resgata crianças carentes e passa a sermos instrutores, né, instruir-nos e educando-nos. Isso estimula a criança também. Exato. Exato. É uma atividade muito satisfatória. E todo comandante de unidade que instalou essa ação social no seu quartel, até hoje não deixou, porque você passa a se tornar quase como da família daquelas crianças. Estamos às vésperas aí anunciando a Rogério Weber, né, já está quase interditada na altura da Rogério Weber com Jacir Paraná, anunciando uma nova enchente. Aí vem a ação social de remoção dessas pessoas que estão... A Prefeitura tem a sua secretaria que cuida disso, mas também aí entra um corpo de bombeiros também num setor que é de suma importância. A fase de risco, desbarrancamento, de erosão, de tudo isso. Eu queria que você falasse para a gente também desse trabalho de vigilância numa enchente, como aqui anuncia, e pode ser que aconteça novamente. Então, a Defesa Civil, tanto a Defesa Civil Estadual como a Defesa Civil Municipal, elas já estão monitorando isso há muito tempo e elas estão vigilantes. Isso é constante, né? Ela sempre esteve vigilante, a Defesa Civil. E a população não precisa se preocupar, apesar de eu... A corporação sempre passa que aquilo que a Defesa Civil passar, a informação que ela passar, aquilo que ela aconselhar, se ela aconselhar a retirada, a saída das casas, né, daquele local de risco, que se cumpra, que cumpra as diretrizes da Defesa Civil. Porque a Defesa Civil está buscando o bem da localidade, daquele cidadão que está ali numa situação de risco. E a segurança, tanto o bem como a segurança. Isso aqui é um alerta para você que muitas vezes tiram, depois de terminado o tempo eles voltam, mas aquela região está toda afetada, está comprometida, mas eles não querem saber. Muitas vezes voltam e aí acontece, não é isso? Uma catástrofe. Então, realmente, é bom que você fique atento e atenda a orientação da Defesa Civil do Estado para a Defesa Civil Municipal. Correto? Eu falo isso porque a gente vê muita gente que na época da enchente sai, aí depois volta. Ah, minha casa está lá, não sei o quê, mas ela pode estar comprometida, ela pode ter uma rachadura, ela pode ter a sua estrutura abalada devido a uma enchente. E a pessoa não está vendo. E vocês têm pessoas técnicas que estão verificando este perigo. Ou seja, além do lado de querer o bem da pessoa, que é também a segurança. São vidas, não é isso? São vidas e assim, nós estamos sempre atentos, a Defesa Civil está sempre atenta a essa situação. Qualquer local que perpasse um risco ou esteja numa situação de vulnerabilidade, a Defesa Civil vai fazer essa avaliação e, diante dessa avaliação, ouça a Defesa Civil. Hoje, em Porto Velho, nós temos o comando, que é aqui na Campos Salles, não é isso? Nós temos mais um aqui no Marechal Rondon, não é isso? E temos uma outra também, uma outra unidade na Rio Madeira. São essas três na cidade ou tem mais? Não, não, não. Na cidade nós temos mais. Nós temos, além dessas... Campos Salles, onde é o comando geral. Isso. Certo? Além dessas, nós temos uma unidade de busca e salvamento no Nacional. Ah, tá. Então, o Nacional tem uma unidade, aí tem a unidade do Marechal Rondon e a unidade da Rio Madeira, não é isso? Próximo da BR, ali na CUP. Exatamente. Certo. Falo isso porque as pessoas, às vezes, não sabem. Qualquer sinistro, se você tiver mais próximo, poderá se dirigir, mas todas elas têm um número que abrange toda a corporação. Queria que você passasse o número aqui no ar para as pessoas. É 193? É 193. Como o sistema é integrado, nós estamos no sistema integrado CIOPE, se a pessoa não conseguir ligar 193, pode discar 190, que a ligação vai cair no CIOPE e eles vão transferir a ocorrência para as nossas unidades. A mais próxima irá socorrer no caso. Com certeza. Ok. Eu estou... Vamos chamar agora mais um intervalo, agora nós vamos chamar aqui Cairóis e Pemasa e daqui a pouco a gente volta para mostrar alguns vídeos. Vamos lá. Olha só, o ano novo chegou, 2019, já começou com tudo. E se você não aproveitou as promoções no mês de dezembro para mudar de visual, você pode aproveitar agora. Eu estou aqui no Cairóis, by Robson Moreira. Todo mundo já está mudando de visual com nova tendência da Europa. É isso mesmo, Robson? Isso aí. Fui agora em novembro e trouxe muita coisa bacana, muita novidade. Tem para deixar vocês mais bonitas. Agora eu quero saber se para janeiro tem aí uma promoção, algo especial para as clientes. Tem um super combo agora, promocional em janeiro, que vai ser o nosso combo pré-recesso. A gente vai fazer uma promoção de 15 dias e depois nós vamos fechar por 10 dias. Então, meninas, é aproveitar agora. Até que dia que pode vir? Até o dia 20 de janeiro. Então, olha, entra nesse Instagram que está aparecendo aí no seu vídeo. Olha o trabalho que você vai com certeza se apaixonar. Aí você já manda aquele WhatsApp, marca seu horário que essa equipe está esperando você. Desejando, é claro, um feliz ano novo, né Robson? Com certeza. Um ano novo com cabelo novo, né? É, e você merece. Vem pra cá. Olha só, passou o feriado prolongado, recebeu visitas em casa e está precisando fazer aquela faxina? Então, tem uma dica certa para te dar. Rondo Química, que com certeza você vai encontrar os produtos que você precisa para deixar a sua casa ou escritório com aquele cheirinho bom de limpeza. Afinal de contas, são mais de 100 produtos para distribuição domiciliar, institucional, industrial, profissional e assistência à saúde e automotiva. E olha, são produtos de qualidade com preço excelente. Como, por exemplo, você vai encontrar aqui o desinfetante da área de 5 litros por R$ 6,30 e também o de 2 litros por apenas R$ 3,10. Gostou? Lembrando que a cada R$ 150,00 em compras, você leva para casa um spinner. É isso mesmo. Comprou, levou. Rondo Química, com uma equipe pronta para te atender e lembrando que aos sábados eles servem um delicioso café da manhã. Tudo isso e muito mais te esperando aqui na Avenida Amazonas, número 7708, no bairro Tiradentes. O telefone é o 3533-8261. Já sabe, né? Produtos de limpeza com qualidade, preço bom. É aqui na Rondo Química. Vem pra cá. Você já sonhou em ter um sofazão assim bonito aí na sua sala? Olha, você pode realizar e ter um sofá que você sempre sonhou aqui na Viane Móveis e Estofados. Sabe por quê? Porque eles são fábrica. É isso mesmo. Eles fazem o sofá do jeito que você sempre sonhou. Olha só. Um sofá grandão que cabe à família inteira. Aquela cadeira bonitona aí pra sua mesa de jantar. Aquela cadeira aí do seu estabelecimento comercial. E olha só. Com preços mais que especiais. Por exemplo, o puff que vai fazer toda a diferença na sua decoração, a partir de 70 reais. Tem cadeira também. Olha pra manicure que linda. A partir de 300 reais, estofada com rodinha e gaveta. Gostou? Tem isso e muito mais aqui na Viane. Você pode solicitar um orçamento sem compromisso no WhatsApp 992959337. Eles estão localizados aqui na rua Catalão, 4128, no bairro Jair de Santana, porque é anexo. A loja é anexo à fábrica. Vem conhecer, fazer uma visita e se encantar. Viane, móveis e estofados. É pra realizar o seu sonho de ter um estofado do jeito que você sempre quis. Glaucoma. Você já ouviu falar a respeito dessa doença? E aí? Tem gente que diz que ela ocorre em idosos. Tem gente que diz que ela ocorre em gente nova. Onde será que ela ocorre mesmo? Será que é qualquer coisa assim com qualquer pessoa? Quer tirar essa dúvida? Acompanhe agora o Dr. Renato Veloso. Você sabe o que é glaucoma? Não, não sei. Não sei. Você já ouviu falar? Já, mas não sei o que é não, não lembro. É dor, dor nos olhos, dor até nas pálpebras, dor de cabeça. O que é glaucoma? É uma doença que geralmente afeta o nervo óptico da pessoa. Esse nervo aqui que nós temos. Desse nervo que leva até a cabeça e nós conseguimos ver as imagens. O que acontece no glaucoma é que ele afeta de fora para dentro e a pessoa muitas vezes não percebe que vai perdendo esse campo visual na lateral. Então, esse é o importante, porque a pessoa não está percebendo que está ficando cega e quando ela percebe que está ficando cega, geralmente é tarde. Então, todas as pessoas precisam de fazer pelo menos algumas consultas anuais ou no máximo de dois em dois anos com um médico oftalmologista. Você conhece alguém que já teve, sofreu de algum problema de vista, glaucoma, por exemplo? Bom, eu tenho pessoas na família, né? A única pessoa que eu conheci é minha avó. Eu gostaria de saber qual é a prevenção. É uma muito boa pergunta. O glaucoma é uma doença gravíssima no olho. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos o controle do glaucoma. E uma vez que a pessoa tenha glaucoma, nós damos conta de fazer o controle da doença e evitar que a pessoa fique cega. Mas é muito importante que tenha um médico oftalmologista tomando conta dessa pessoa. E fazendo um tratamento bem preciso. E muitas vezes tem que fazer cirurgia ou tratamento clínico com colírio, com medicação. E você consegue controlar a pressão da pessoa. A ciência diz que é hereditário. Se é decorrente de uma má alimentação, alguma coisa desse, ou se é hereditário. O fator de hereditário é muito importante. E esse fator hereditário, ele é uma das causas principais do glaucoma. Então, se você tem algum parente que tem glaucoma, você tem que se preocupar um pouco com glaucoma. E fazer, principalmente depois dos 40 anos de idade, fazer uma investigação constante. Muita gente encaminhando aqui para nós suas perguntas, dúvidas, questionamentos a respeito de visão. No quadro Doutores da Visão, a gente responde. E é fácil você participar. Envie para cá o seu vídeo, a sua pergunta. Mande sua mensagem. O telefone é 992-523700. Doutores da Visão. Ok, estamos de volta. Eu quero aqui, mais uma vez, lembrar vocês e agradecer, desde já, o convite que me foi feito pelo querido Léo Ladeia e pela anuência do nosso diretor, Alessandro Lubiana. Então, eu estou aqui substituindo o Léo Ladeia. Portanto, é uma honra para mim estar no programa deste querido amigo que se encontra de férias. Nós batemos um papo aqui com o capitão do Corpo de Bombeiros Militar, Mário Vercote. Mário, você é natural de onde, Mário? Sou natural de Santo André, São Paulo. Você é paulista, mas já mora em Rondônia há algum tempo? Moro em Rondônia, nesse estado maravilhoso, há 30 anos. Olha o que ele falou, há 30 anos. Então, você chegou aqui menino, criança. Exato. Olha, o que é bacana. O Mário chegou aqui criança, então há 30 anos aqui. Claro que ele não tem 60, então, muito mais da metade de vida que ele tem foi aqui em Rondônia, dedicada a Rondônia, e ele abraçou esta terra como se fosse dele. E ele falou, nesse estado maravilhoso. Eu sempre digo, você nasce, o nascimento da pessoa é uma situação geográfica. Ninguém escolhe o lugar que vai nascer, mas escolhe o lugar que quer amar. Portanto, quero aqui te agradecer, Mário. Obrigado pelas informações que você nos passou aqui. Fique à vontade com as suas pedidas aí. Na verdade, eu que agradeço, né, a corporação toda como um todo, agradece esse espaço para elucidar algumas questões e até instruir o povo que está em casa e, às vezes, tem alguma dúvida sobre determinado assunto e fica muito difícil, às vezes, pesquisá-lo. E essa é uma oportunidade muito boa para esse tipo de atividade. Bom, vocês sabem que, de todas as corporações que existem, sem dúvida, a que tem a maior simpatia e a maior admiração de a população de uma cidade é a corporação dos bombeiros, né? São os nossos heróis, né, que salvam vidas, que resgatam vidas. Nós estamos vendo aí o que aconteceu em Brumadinho, aqueles bravos, né, heróis tentando resgatar, salvar vidas. E não só de humanos, mas também de animais, são vidas. Portanto, muito, muito obrigado, parabéns à corporação. Leve meu abraço a toda a corporação que tem a nossa admiração, o nosso respeito. Agradeço a sua audiência. O programa Léo Ladeia volta na segunda, tá bom? Um abraço a todos.